Criada por A série foi criada por David W. Duclon, e estreou originalmente em 1984 o protagonista. Soleil Monfrey interpreta Penelope Punky Brewster, a personagem principal inspiração do nome. O nome Punky Brewster, foi inspirado em um funcionário do NBC Studios chamado Punky Brewster História do Personagem. Punky é uma órfã que vive com seu cachorro em um prédio de apartamentos Amizade com Henry. Punky acaba sendo adotada pelo viúvo Henry Warnimonte, interpretado por George Gaines Amigos. Punky tem amigos como Cherie Johnson, interpretada por Cherie Johnson.